Hehehehe Boas pessoal, seja bem-vindos, mais um vídeo aqui para o canal do Agarrado e os amigos, eu e o Martinho e o Martinho Vamos lá matar o nosso bot Vamos fazer o bot Vamos fazer o bot Vamos ganhar um jogo onde em tu ou só apareceu um bote Hehehehe A gente está ganhando A gente está ganhando A gente está ganhando Então vamos aqui Para quem vai matar Vamos matar Vamos matar Não vamos para o sítio 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 Hehehehe Não vamos para o sítio Ah não porque Não vamos para o sítio E agora vamos para o sítio Mas vamos para o sítio Queira coisa Eu vou dar uma pancada a marcha, bem bom, nice, nice jump, nice, eu estou com 3.100 pontos. Eu vou dar uma pancada, eu vou dar uma pancada. Eu vou dar uma pancada, eu vou dar uma pancada, eu vou dar uma pancada. Eu vou dar uma pancada, eu vou dar uma pancada, eu vou dar uma pancada. Eu vou dar uma pancada, eu vou dar uma pancada. Eu vou dar uma pancada, eu vou dar uma pancada. O Marco não me está a voer, por isso é que ele não está a fazer o bralho de certeza. Hein? Para adentro que a mandas logo te ouvir-te. Pensa shit. Você é vira, vira. Consegues uma vez? Eu consigo... Através do Marco, eu consigo uma vez. Mas está isso no... Então... No jogo não está feliz de Marco. É... Assim é uma... Assim é... É com o que é? Se calhar eu tinha que sair e entrar. Eu vou te montar, se calhar. Vai ser melhor. Mas não está agora sem que se viste. Como é que está o Shink aí? Isto é um 3 de ataque. Onde vais te montar? O que é a Fag? Vamos gravar a mim. Oita gelment. Oita gelment. Já está proibido, não? Eita, pra que ele é ligado? É, a gente teve um Jatisart aqui. O bom é que a gente vem para casa do Paré, não? Casa do Caim? Casa do Paré é mais bom! Casa do Paré é mais bom! É onde elas podem encalhar aí? Se calhar, não sei! Aí pega-te, vai cá! Aí pega-te, vai cá! Ficaste como é isso? Olha, vai ser para aqui que saiba! Não, não sei pra aqui que saiba mais bom! Sontu que... Não sei pra para a gente! Não sei pra pra gente! A tonira? Ah! Não sei pra pra gente! Agora, vamos para a gente sair! É, está atrás! Você sabe que você diz que ele ganhou de mim com isso? Ah, agora eu sou um burro aqui de cabeça, tá vendo? Nada assim! Fire in the hole! É o pé aqui que tu tá jogando aqui! Pega! Agora o outro fora em oito para cima! Ei, o cara tá passando aqui com um bolado! Ei, o cara tá passando aqui com um bolado! Cã! O cara tá passando aqui com um bolado! O cara tá passando aqui com um bolado! E é a G! E é a G! Olha aí que eles estão vindo atrás! A caixa nos que a gente! A caixa nos que a gente! A caixa nos que a gente! É o fato de ver! É o fato de ver! E matarem-te! E matou o voo! Eu vou iniciar o G! Vou iniciar o G! 那個! Ok! Eu vou dead pro Benierno! Oto tremor foi em commonly구요! Oto o bré de submitted! O alô tem nada! O Alfaro! ihinções que tem nada! Esse que está aí é o outro. Esse que está aí é o outro. O Nico está lá perto dele. Tarde aí. Vá para a cabeça. Vá para a cabeça. A arma começa a mexer. Pronto. Abaixa para vós. Aponta mais ou menos para a oreiga. E aço. Yes, Nico Belli. Espero. Não está no vento. Agora não. Agora não. Pô, outra filha só. Agora não. Caraca, está em uma situação ali. Está fio aí. Está fio aí. É fio aí. É fio aí. Não é fio aí. Nenhuma pra ele. Nenhuma pra ele. Nenhuma pra ele. É... é... Não, vocês que saem e vêm jogar o Tchul Não, não sei lá, o jefe está à sára Foda-se de caralho, onde é que é que é o seu filho? Está lá, está lá, está lá É aquele amigo que está no atacante não, ele está lá, ele está lá Está lá, está lá, ele está lá, ele está lá Estamos com dois Também não tem arma para ele, eu cheguei Está aí, nós vamos com dois Está aí, nós vamos com dois Já vi, está lá, está lá, está lá Só não achei isso Não sabe o que eu estou ouvindo? É Deixa eu se aproximar Está vindo, está vindo, está vindo Pira, pira Vem Vem ... Vem 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 Vai Vem Vem Você está vendo ... Eu não estava aí, eu já estou entrando. Esteja um ato, Frank Brooks. Estou a chamar a atenção. É um bolo do que eu vou te amar. Filho da puta. Mano, sacana. Pode parar para mim. Ah, está ali em cima, está ali em cima na janela. Filho da puta. Ora ele lá. Foda na sério. É cara de caralho. Mas ele não bateu. O que tem com os putos desse momento, velho e aí tudo. Velho e tudo, velho e tudo. Acabado? Que diabos. E aí você está indo, né? E aí você está indo, claro! E aí você está indo! Nós caemos isso! Vai, vai, vai! Isso é a cabeça é o mesmo que passa! Nós caemos isso aqui! Isso aí! É isso aí! o que é? o que é? o que é?